A CIDADE NO BRASIL Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois que eu me encontrar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Obrigada, galera Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar